Oi gente, sejam todos bem-vindos a casinha da Sinha. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e meu apelido é Sinha. Então sejam todos bem-vindos a casinha da Sinha. Amores, o vídeo de hoje vai ser 7 cardápios de comida caseira. Vou dar opção para vocês de cardápio para cada um dia da semana e no final eu vou convidar 5 pessoas para fazer esses cardápios ou 5 canais. As pessoas não são obrigadas a fazer, mas se fazer seria bom porque a gente vai ver outros tipos, outras opções de prato para as pessoas se inspirarem e fazerem na sua casa. Eu vou fazer os meus 7 pratos, né gente, para cada um dia da semana. Vou começar esse desafio e no final do vídeo eu deixo o canal das pessoas que eu estou desafiando, tá bom? Então amores, vamos para o vídeo começando na segunda-feira o primeiro cardápio, né gente? Para as pessoas que estão sendo desafiadas, saber mais ou menos como é o desafio. Então, mas aí a opção de comida eu deixo à vontade de vocês, tá bom? As pessoas que estão sendo desafiadas. Então amores, vamos para o vídeo porque é muitas receitas para a gente fazer no decorrer da semana, né gente? Então vamos para o vídeo, vamos que vamos! Bom, gente, o almoço de hoje, plena segunda-feira, olha só que almoço gostoso, gente. O prato está bem colorido, tudo de bom, bem apetitoso. Então vou mostrar para vocês o prato de hoje, plena segunda-feira, esse almoço gostoso. Fiz frango ao molho, coloquei batatinha e abóbora ou jirimum, depende muito da forma que você conhece. Aqui temos salada de alface, tomate, cebola, um arrozinho bem soltinho, uma concha de feijão e aqui temos refrigerante de uva que eu adoro. Olha aí como está bem geladinho, gente, esse refrigerante de uva. Esse é o almoço de hoje, segunda-feira. Oi, gente, vim mostrar para vocês o cardápio de hoje. Hoje é terça-feira, amores. Fiz uma comidinha bem gostosa, bem simples, né? De meio de semana. Aí, gente, cozinhei dois ovos na Ifray, já tem vídeo aqui no canal, tá, amores? Vou deixar o link aqui abaixo. Aí, coloquei carne frita ali, olha que delícia, feijão bem temperadinho, verdura na maionese e um arroz branquinho. Então, amores, esse é o cardápio de terça-feira, uma comidinha bem simples, bem rápida e bem gostosa. E vamos que vamos! Então, amores, hoje é quarta-feira. Aqui está o cardápio de hoje. Um almoço bem simples e bem gostoso. Aí, eu coloquei aqui arroz escorrido. Aqui temos giló, carne seca, cebolada. Aqui temos feijão bem temperado, tem couve, tem bacon, carne de charque dentro do feijão. Coloquei até uma folhinha de couve. Olha só que delícia, é um prato bem especificado, bem gostoso. Aqui, carne seca, tudo de bom, amores. Então, essa é uma opção de almoço para quarta-feira, tá bom? Agora, vamos para o próximo cardápio. Oi, gente! Mais um cardápio para o dia de hoje. Hoje é quinta-feira, amores. Olha só que delícia, tudo de bom. Fiz um arrozinho aqui, gente, bem soltinho. Fiz também carne de panela, um vinagrete bem gostoso com pedacinhos de repolho, feijão macaça semi-verde com quiabo. Tudo de bom. Então, amores, essa é a opção de hoje. Uma comidinha bem simples, mas muito gostosa. Então, amores, vamos para o próximo cardápio. Vamos que vamos! Amores, sexto! Então, olha só o cardápio de hoje. Nessa plena sexta-feira, fiz um almoço bem gostoso. Olha aqui o meu prato, amores. Temos aqui um refrigerante de laranja. Tudo de bom. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o cardápio. Fiz verdura na maionese. Fiz um arrozinho escorrido, que já tem vídeo aqui no canal. Cubinhos de carne acebolada com linguiça. Feijão bem temperado. Olha só, com carne de charque. Tudo de bom. Então, amores, esse é o cardápio de hoje. Sextou! Tudo de bom, né, amores? Então, vamos que vamos! Bom, gente, agora vou mostrar para vocês o cardápio que você pode fazer na sua casa para um dia de sábado. Só que aí depende muito de gosto. Esse daqui é o meu cardápio de hoje. Fiz arroz de leite, está uma delícia. Também couve refogado. Aqui temos carne seca, acebolada. E aqui temos feijão macaça, cortadinho com cebola, tomate, coentro. E aqui está o meu prato. Olha só, amores. Esse prato é delicioso. Feijão. Aí também tem aqui machixe. Cortou uns pedacinhos de machixe. Arroz de leite. Carne seca. E couve. Então, esse é o cardápio de hoje. Oi, gente! Vamos que vamos, gente! Hoje é domingo! Tudo de bom! Amores, fiz um almoço aqui bem rapidinho. O cardápio de hoje, gente. Ninguém quer ficar muito tempo no fogão. Então, ó, faz essa comidinha aí bem rapidinho o cardápio de hoje. Então, amores, eu fiz um frango no molho com batatas. Olha só que delícia! Também fiz arroz e fiz verdura na maionese. Agora, amores, eu vou mostrar o meu prato. Tudo de bom! Olha aqui, amores! Aqui uma fanta bem geladinha. Fiz batata. frango no molho, verdura na maionese e arroz. Esse é o cardápio de hoje, gente. Bem rapidinho. A comidinha bem gostosa. Combina super bem no dia de hoje, domingo. Então, amores, esse é o cardápio de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos! Então, amores, espero que vocês tenham gostado desse desafio, desses cardápios aí. Opção, né? Uma de motivar você a fazer uma comida gostosa aí pra sua família. E te dar mais opção de mais prato, mais comida gostosa, né? Que é comida caseira. Não tem comida mais gostosa. Então, amores, agora eu vou deixar passando as pessoas que eu desafiei, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o joinha. Aperta o sininho pra receber todos os vídeos. Poder colocar aqui na plataforma, tá bom? Então, amores, beijo no coração. Que Papai do Céu venha abençoar todos vocês. Com muita saúde e com muito sucesso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.